Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu vim fazer esse vídeo hoje rapidinho, aproveitando que a Sofia dormiu porque eu não consegui gravar de manhã. E esse vídeo vai ser sobre como usar o trio de sombra da Mary Kay. O que eu vou estar usando hoje é o Elétrico Spring, que é esse aqui, ó, com roxo, azul, branco, que é a rosa. Gostou, né, rosa? E eu vou ensinar a usar ele, assim, de uma forma, né, normal, como que você aplica. O custo-benefício dele é bem barato, ele, se não me engano, tá R$37,00, o trio de sombra, ele dura muito e ele fixa bem na pele. Eu vou fazer ele sem o primer hoje e pra você ver que com o primer ele vai ficar bem mais forte, vai ficar bem mais e cheguei, ok? Nessa opção aqui eu estou com o delineado, eu consegui fazer mais uma vez, uhuuu! E esse aqui eu vou fazer sem pra vocês, ver como que pode usar com o delineado ou sem o delineado, ok? Primeiramente eu vou estar usando as ferramentas básicas que você leva no seu estojo, caso você tenha fazendo serviço em algum outro lugar, que é o pincel. Eu vou usar o pincel, né, o mais comum de todos, que vem em todo o kit de maquiagem, vem ele. Eu vou começar usando o roxo, eu vou pegar bastante, sem dó, e vou aplicar nessa parte do olho aqui, ó. Pra você ver como que você gasta 5 minutos pra poder usar ele, pra poder fazer com ele. Coloquei nessa área dos olhos, eu vou pegar o azul. Nossa, Ju, como assim? É, pega o azul que você vai ver que vai dar certo. Vou pegar bastante do azul, vou pegar bastante, sem dó de gastar, e vou dando batidinhas aqui no meio, ok? Não esfrega, não esfrega, dá batidinha, que você já vai saber o porquê. Pronto, apliquei ele. Você vem com o pincel de esfumar, só que como eu não achei o meu, então eu vou com o pincel que dê também um efeito legal pra poder esfumar. E você vai esfumar bastante ele. E pode vir com o azul até no cantinho do olho aqui, que não tem problema, ok? Ó, você esfuma bem ele, bem mesmo. Pra hora que você ver que a cor deu uma misturada, não precisa ficar com medo. Por quê? O roxo não vai tampar, o roxo vai continuar aqui onde ele está, e o azul também vai dar, assim, uma apagada nele. Aqui ele tá mais forte porque eu passei o delineado, então ele deu uma destacada a mais. Ele não quer dizer que vai ficar fraquinho, ok? Ó, você esfumou bem. Você vem com o pincel bem fininho, geralmente aquele pincel que você usa pra passar aquele delineador, né? Aqui embaixo, assim, ó, você pode usar ele pra poder fazer a sombra. E você vai vir com o pérola. Isso aqui é um pérola, um branco, um pérola. Você vem com ele e bem aqui no cantinho, ó, você dá a batidinha. Deu a batidinha? Deixa essa marca aí. Vamos aqui pra baixo. Bem aqui embaixo, bem rente com os olhos. Você vem com o pérola também, como se você estivesse fazendo, estivesse delineando, fazendo uma marca de delineadora com o delineador aqui embaixo, ok? Ó, você fez, ficou a marca certinho, você vem com esse pincelzinho de novo. E vai apenas dando batidinhas pra dar uma apagada nesse pérola. Olha, ele vai ser usado aqui na parte de baixo, você deixa ele, porque ele vai dar um destaque muito legal. Pra encerrar essa sombra... Nossa, é muito rapidinho, né, gente? Menos de 5 minutos. Você vai usar... Vou pegar o lápis da Mary Kay também, esse aqui, ó. E ele, eu vou usar... Eu usei ele pra poder fazer o delineado do meu olho. Só que eu não vou arriscar na frente das câmeras fazer, né? Então, eu vou usar ele na marca d'água aqui por dentro dos olhos. Tem pessoas que gostam de passar embaixo também, você pode, ao invés de passar o perolado embaixo, você pode passar um lápis branco e passar e fazer ele na parte de baixo do olho, ok? Pro lado de fora, né? Da área dos olhos. Pronto, eu terminei aqui. E uma dica bem legal, uma coisa que eu acho que quase ninguém sabe. Esse lápis da Mary Kay, né, ele dura muito, ele é um lápis retrátil. E ele, como a pontinha dele fica quadrada, você fala, o que eu vou fazer com essa pontinha quadrada? Eu não consigo usar como delineador porque a pontinha dele tá quadrada. Calma, minha querida. Na própria tampa do lápis, vem um apontador, olha aqui. Então, você tira um pouquinho dele, encaixa direitinho aqui, olha lá, ó. E você vai apontando quanto mais fino você quer deixar ele. Então, daí você tira a sujeirinha dele, tampou novamente, guardou a pontinha no lápis, tampou. Então, ele é um lápis retrátil que vem com um apontador. Você não precisa se preocupar se a ponta quebrar, coisa muito difícil, muito rara, só se realmente, né, forçar. E assim fica pronta a nossa sombra. Olha pra você ver que coisa mais linda você fazendo uma jogada de sombra com o lápis da Mary Kay, ok? Esse vídeo foi rapidinho pra você ver que dá pra você fazer rapidinho no seu serviço. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu curtir aí embaixo. Me desculpe pela pressa, porque realmente a Sofia está dormindo e eu aproveitei esse momento. Muito obrigada por todas vocês que estão compartilhando o canal, que estão curtindo, que estão se inscrevendo. Rumo a mil inscritos até sábado. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau!